Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge, eu tô gravando esse vídeo pra atender a vários pedidos Falar sobre mixagem de violão com cordas de nylon A gente vai ter uma abordagem diferente em violão com cordas de nylon Em comparação ao violão com cordas de aço Isso é óbvio, né? O violão com cordas de aço é mais estridente, é mais agudo É um som diferente É outro instrumento praticamente em termos de tonalidade E se você tá inscrito em nosso curso completo de mixagem Que é o Fórmula de Mixagem Lá já tem aulas onde eu mixo, na íntegra, músicas que tem violão de nylon Como samba e MPB Se você ainda não está inscrito no Fórmula de Mixagem Aproveita esse mês de novembro que tá rolando um desconto de 50% Pro Fórmula de Mixagem e também pra outros cursos Como o Studio One Fire e o FL Studio Pro Esses três cursos com 50% de desconto apenas neste mês de novembro E no Fórmula de Mixagem foi incluído mais alguns bônus, né? Que a galera tá adquirindo o curso Entra no curso de mixagem E acaba ficando perdida em algumas coisas Como edição de áudio e operação de DAW As pessoas já querem partir logo pra mixagem Não sabem fazer uma mandada na sua DAW Não sabem editar um áudio antes de fazer a mixagem Na maioria das vezes, tipo um vocal, um violão, uma guitarra A gente acaba precisando editar algumas coisas antes de começar a mixagem Então pensando nisso, pensando na galera que tá iniciando mesmo Que mal sabe usar a própria ferramenta Eu incluí três cursos completos de DAW dentro da plataforma do Fórmula de Mixagem Ao adquirir o Fórmula de Mixagem Você tem acesso a um curso completo do Studio One A um curso completo de Pro Tools e Reaper Então decidi entregar esses três cursos de DAW Que são as três DAWs mais usadas do Brasil atualmente Segundo as pesquisas internas que a gente faz com os alunos e com os seguidores Então comprando o Fórmula de Mixagem Você não vai ficar preso às coisas que eu faço no Studio One Se você usa Pro Tools Você vai conseguir acompanhar muito bem o curso Além de aprender coisas extras de edição Por que eu não abri um módulo só de edição de áudio? Porque cada DAW aborda edição de uma forma totalmente diferente Você fazer edição no Pro Tools é de uma forma No FL Studio é de outra forma No Studio One é de uma forma No Reaper é de outra forma totalmente diferente Então dentro do Fórmula de Mixagem Você não vai ficar restrito ao grupo de mentoria Ah galera, como que faz isso no Reaper? Ah, como que faz isso no Pro Tools? Não, você não vai precisar ir em grupo nenhum Porque o Fórmula de Mixagem vai te dar independência Pra você não depender de ninguém Pra entender as nossas aulas mais avançadas, tá? Ou seja, é um curso com muito conteúdo Aonde você vai ter suporte de várias coisas Dentro de uma única plataforma, cara Nenhum curso, acredita, nenhum curso do mundo Oferece tanta facilidade Tanto conteúdo em uma única plataforma Com um preço tão baixo A mixagem em violão de corda de nylon Obviamente a abordagem vai ser diferente De um violão com corda de aço Um violão com corda de aço tem um som mais estridente Um som mais metálico E um violão com corda de nylon Ele tem um som mais médio grave Ele tem um som mais aveludado Uns agudos mais macios, né? Mais calmos E o segredo de uma boa mixagem de violão de nylon É na captação, tá? Eu sei que é óbvio Mas não tem pra onde fugir Se você gravou mal Com microfone ruim barato Numa sala sem tratamento acústico Não adianta Na mixagem não vai ficar bom Você vai conseguir deixar aceitável na mixagem Mas não vai ficar bom Vai ficar com uma sonoridade meio estranha, tá? No caso aqui dessa música É uma música que eu gravei há 5 anos atrás Então meus equipamentos eram muito mais modestos Foi um M-Audio, M-Track E um microfone que eu utilizei pra captar esse violão de nylon Que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo hoje É aquele microfone ali do fundo Que é um MXL V67 Bem antigo Tenho ele há muitos anos Uma interface da M-Audio Um M-Track Cara, e o violão é um lixo Eu achei o violão literalmente no lixo Alguém tinha jogado fora o violão Eu fui lá, peguei o violão Tava com corda ainda Levei pra casa e gravei com as cordas Que tava no lixo mesmo E é o violão que eu vou mostrar nesse tutorial aqui Tá? Então tipo, dá pra você Ter um bom som de violão de nylon Com equipamento barato Mas isso vai depender muito da sua tocabilidade, cara Você tem que tocar muito bem Pra você tirar Uma mixagem pelo menos aceitável Que é o caso aqui, tá? Pra gravar esse violão Eu tive que improvisar uma acústica Coloquei umas espumas Coloquei uns cobertores e tal Usei dois microfones pra gravar esse violão O MXL apontando ali pro bojo, né? Do violão E o A58 apontando mais pra escala do violão Existem duas formas basicamente De se mixar os violões, né? Com qualquer outro instrumento Se você tiver uma música que é só violão Que é só um concerto de violão A mixagem vai ser diferente De uma mixagem que Você, além do violão Com as cordas de nado Você tem outros instrumentos Como guitarra Bateria, vocais, tá? Então o primeiro exemplo Que eu vou mostrar aqui pra vocês É uma música Que inclusive tá lá no Fórmula de Mixagem também Nessa música Eu gravei tudo com equipamento muito barato Com acústica muito precária Pra vocês verem que é possível Ainda assim tirar um bom som, tá? Então eu vou dar o play aqui na música Pra vocês ouvirem Como que esses violões estão soando Na mixagem E em seguida eu vou mostrar O que que eu fiz, tá? E no segundo exemplo É uma música só com violão De nylon Sozinha Sem nenhum instrumento Castigo Será que é obrigatório? Isso não dá pra ter Vocabulário é obrigatório Castigo Será que é obrigatório? Isso não dá pra ter Vocabulário é obrigatório Então vocês conseguem ouvir bem presente Os violões Agora eu vou dar o solo aqui nos violões Nessa mixagem são várias trilhas de violão Então aqui eu tenho um arco Então aqui eu tenho um arcano E aqui o MXL Então essa música é o seguinte Então essa música é o seguinte Tem dois takes de violão Gravados pelo vocalista Que o vocalista Ele tá cantando e tocando, tá? Então essa performance aqui dos violões Elas estão praticamente ao vivo Tocou o violão E cantou ao mesmo tempo O que que eu fiz? Em um dos takes Ele cantou no arcano A58 E o violão sendo captado com o MXL O V67 Depois eu fiz uma dobra e inverti Ele passou a cantar no MXL E o violão foi captado com o arcano E depois eu peguei essas dobras Joguei um pouquinho pra direita e pra esquerda E a gente tem isso aqui Aí eu tenho uns takes de voz também Com os dois microfones dobrados E a mesma coisa com o vocal Tipo trocou, né? Fui invertendo Depois eu gravei um outro violão Já separado mesmo ali Depois dos takes de vocais E de violões do vocalista Aí eu peguei o violão E gravei uma base mais consistente Fiz uns arpejos Uns batidas Vamos dar uma olhada Fiz uns arpejos Fiz uns arpejos E esse take aqui Lembrando que é um violão horrível Nem lembro a marca dele Eu não tenho mais esse violão Sumiu o violão até, né? O que vem fácil foi fácil Com as cordas velhas Bem abafadas e tal E saiu esse som aí, né? Meio que tive que tirar no braço mesmo O som do violão Agora vamos ao processo de mixagem, né? No primeiro violão Que foi feito com o vocalista cantando e tocando Eu equalizei Fiz um corte aqui Até 101 hertz Fiz essas aberturas aqui Como é uma música que tem bateria Tem um contrabaixo Tem vocais Tem guitarras Então eu não preciso muito dessas frequências do violão Preciso só um pouco Mas eu preciso abrir um pouco de espaço nela Pra encaixar melhor a voz, né? O contrabaixo e tudo Fui tirando assim Removendo essas frequências Que só iam prejudicar, na verdade Elas iam embolar muito Vim com o compressor Vim com a simulação do 1.76 Fazendo uma leve correção dinâmica aqui A mesma abordagem Pro outro violão também E depois no meu violão Eu vim tirando aqui Com textos graves Adicionei um pouco aqui de médias altas E comprimi aqui com o tube CB Da Pressonus mesmo Então você viu que o compressor Ele deixou o som mais tidy Mais apertado Mais no lugar dele mesmo Na mix E mandei todos esses violões Pra um subgrupo Onde eu apliquei uma saturação Aqui com Black Box Pegando em todo o espectro de frequência Depois eu equalizei mais um pouco Removendo aqui esses excessos Que juntaram todos os violões Então a gente teve uma sobrecarga Aqui nessas frequências Tirei um pouquinho aqui Dessas frequências de presença Que estava muito estridente Uma das coisas que deixa o violão de nylon Com um espectro muito ruim na mixagem São os agudos Tem que tomar muito cuidado Com os agudos do violão de nylon Porque ele naturalmente Ele já não tem muito agudo E se você tenta trazer os agudos Que não tem naturalmente no violão A probabilidade de vir sons feios Chiados Barulho de trastes e tal É muito alta Então a gente tem que tomar muito cuidado Com isso Na hora de estar lidando Com o violão de nylon Tem essas particularidades E é um tipo de instrumento Que você pega muito barulho de dedo Também e tal Então tudo isso a gente vai trabalhando Daqui a pouco eu vou mostrar Como que eu faço Para minimizar Esse som mais estridente do nylon Que fica feio pra caramba No caso aqui Não precisei Mexer muito Só equalizei aqui mesmo Depois eu fiz uma compressão Tipo uma compressão de cola Um glue compressor Com simulação do SSL de campo Aqui é a versão da Overloud Despeça maiores comentários Já fiz vídeo falando Desses plugins aqui Então você ouviu aí Que o compressor Além de trazer mais energia Para a track Ele juntou Mais os violões Aquele violão Que estava um pouquinho Mais aqui embaixo E um pouquinho mais aqui em cima E um pouquinho aqui para o lado E estava meio desbalanceado Ele pegou Juntou todo mundo E deixou numa massa Sonora Assim mais sólida Um violão mais colado E assim automaticamente Ele se encaixa melhor Na mixagem Mandei para um reverb Um plate Um plate bem curtinho Acontecendo aqui Esse plate eu tirei Bastante agudo também Para não ficar tão estridente E coloquei o drive dele Aqui mais ou menos Em duas horas Para a gente ter um som do plate Mais quente Assim com som de válvula E depois tem um outro riff De violão Que ele acontece aqui No refrão Esse cara aqui Não dá nem para acreditar Que esse violão Achei no lixo Mas realmente O violão tinha um som horrível Você vê o que uma mão direita Pode fazer Com sua mixagem Então aqui enfatizei Várias frequências Médias e médias altas E colei esses dois violões Que são duas performances Eu gravei um take E depois gravei outro take Coloquei aí 60% de um lado E para o outro Ele está indo para o plate também Como eu já falei Então não tem muito segredo O segredo está mais na parte de tocar Agora uma outra abordagem É quando você tem uma música Por exemplo Só um take de violão O violão foi gravado Só com um único microfone Então ele está em mono Para esse tipo de abordagem Tipo um conceito de violão É legal usar dois microfones Aí o que eu fiz Vamos dar um play aqui antes Para vocês ouvirem Como está suando Só esse trecho Depois eu mostro O que eu fiz aqui Depois eu mostro o que eu fiz aqui E aí Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu estou jogando ele 100% para direita e para esquerda Ah. Rolando uma modulação aqui no LFO Pode ver aqui o cabeço aqui da fita se movendo Se você não sabe sobre esse plugin. Dá uma olhada. Digita Real Additi aqui no campo de busca do canal Eu vou te explicar sobre esse plugin. e vou te ensinar a usar esse plugin e depois mandei para um reverb da lexicon eu estou fazendo a mandada tanto da parte estéreo e da parte mono também duas mandadas depois do reality eu abri mais um pouquinho a imagem estéreo com o mineral pan e depois do reverb só tirei um excesso de grave aqui para não ficar tão bumming e na master ajustei um pouquinho a imagem estéreo que estava muito para lá e o reverb na verdade também estava me dando umas reflexões aqui para a direita eu não quis consertar no plugin e já mexi logo aqui coloquei o azotope major para brincar mais com a imagem estéreo e depois eu vim aqui com o buzz 4544 que é um compressor analógico fazendo uma compressão paralela aqui e um limiter no final só para segurar algum pico rebelde assim que passar um pouco e um limiter no final esse é um violão bem natural né agora vou ligar o processamento dele aqui então a mixagem galera é um pouco mais complexo do que você apenas ver o que eu fiz aqui na minha mixagem de violão e você tentar replicar isso aí no seu violão na sua mixagem não vai funcionar porque você está copiando né você está pegando uma receita pronta e não funciona assim mas você tem que ouvir e fazer uma abordagem da sua mixagem musical de acordo com o material que você está ouvindo se eu pegar aqui e gravar um violão de nala aqui agora a mixagem, os plugins, o processamento, o encadeamento vai ser totalmente diferente do que esses exemplos que eu mostrei aqui eu só estou mostrando isso aqui para abrir a mente de vocês para vocês ouvirem, verem como que funciona a mixagem se eu tocar aqui uma trilha e você vai e aprende a tocar a mesma música eu passo um violão na sua mão e você grava já vai ser outro som, já vai ser outra mixagem a mesma música o mesmo violão mudou o cara tocando a mixagem é completamente diferente muda a dinâmica, muda até a tonalidade a forma que a frequência ela responde se mudar a tonalidade da música se mudar a música então aí muda tudo mesmo né cara então não existe receita pronta na mixagem esquece isso, isso não existe existe abordagens e algumas tradições tá no caso aqui você vê que tipo a abordagem desse violão de nylon dessa música é totalmente diferente dessas abordagens aqui eu tive nessa música aqui que é um cover do Rapa então mostrei aí um pouco do meu processo de mixagem violão de nylon espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo